Galera, o vídeo de hoje do Manispock é a roleta da morte, galera. Mas se vocês perceberem no título, a Malena tá na gaiola das popozudas, galera. Por que que a Malena foi parar na gaiola das popozudas? Então assiste o vídeo até o final e deixa aquele like galudo, pois eu vou assistir o vídeo aqui no ventilador, pois minha subaqueira e minhas nádegas tá suando, tá até pingando, galera. Um forte abraço do Manispockinho que tá aqui assistindo o vídeo todo galudinho gostoso. Falou! Posso entender o porquê dessas tochas de bruxa? É a gaiola das popozudas. Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo, pessoal. E dessa vez, vocês pediram. E aqui estou de novo com a roleta da morte, galera. E primeiramente vou apresentar o nosso rei. Se apresente! Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo do Manispock. E, cara, eu sou muito sortudo. Só falo isso, cara. Eu sou sortudo, cara. Ele tá no azul, né? Ele gosta de azul e tal, beleza. E nós temos um cara que é feito de açúcar aqui, que ele derrete na chuva. Se apresenta. Aê! Fala aí, galera. Quem é você? Quem? Quem sou eu? Traquina! Eu vou achar o biscoito. Traquina! Cadê a velha coroca? Ah, lá no fundo, galera. Cadê? Você apresenta, bruxinha. Oi, gente! Vou ganhar dessa vez. Eu vim aqui pra ganhar, tá? Falo mesmo. Mano, eu pensei que era a Sabrina Sato nesse... Oi, gente! Galera, e nós temos ali nas jaulas as nossas popozudas nas gaiolas, tá certo? Estão vendo ali no alto, nos pilares. E quem começa, vai? Vai, popozuda! Quem começa? Primeiras danas, dá licença. Dá licença, primeiras danas. Vai, Malena vai começar. Não, espera aí, eu tenho que dar as caixinhas. Aqui, ó. Pro cro-cro. Malena, já tem caixinha? Opa, mano! Eu sou convidada, tem que dar na minha mão, hein? Saladinha. Nossa! Vou deixar aqui em cima do pilar da Maleninha. Eu tenho uma só, mas tudo bem. Então tá bom. Então, agora, por favor, coloque sua caixa aí. Tô com medo, hein? Faça o seu torcido. Ah, poção. Tão seguindo. Sou a bruxa do CDT e o Nelizete. Vai, vai, Croni. Vai. Ok, né? Vamos lá, vamos lá. Beleza. Deixa eu só alongar aqui. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Quebra, 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 quebra. Um arco. É, quebra, moleque. Que dá pra se defender, né? Só falta a flecha. Vai, bolacha. Vou lá, vou lá. Ó, é a minha primeira vez aqui. Ele vai morrer, mano. Que nem o dente, velho. É assim que se faz, ó. Bota aqui. Vai morrer, quer ver. Você vai pra dancinha, ó. Você vai pra um lado. Vai morrer. Você vai pro outro. Dá um pulinho, balança a bundinha. Deixa eu te ajudar. Pula pra frente, quebra. É, já pode botar no porco. Mano, quer ver o porco? Calma aí, vem com a bala. Ah, não dá, mano. Nossa, chamou de pig. Então vamos lá. Ó, sem porrada. Bora, não. Desculpa, desculpa. Ô, favela não, hein? Tô com medo, mano. Vai, mano, Pó. Confia nos seus instintos. Ah, tá, tá. Vou colocar meus bagulhinhos aqui, ó. Partiu, partiu. Quem sabe vem o Ender Dragon. O que é isso? Ô, louco. Tô pronta. Vai, vai. Pera. Ó, baldes. Vai, cronis. Aqui, ó. Tem o água aqui, ó. Água, água. Como eu disse que eu sou muito sortudo, quer ver, vai aparecer o capeta aqui. Vai matar, mas tudo bem, né, Spock? Você ganha pra gente. Vamos lá, vamos lá. Poção, poção de XP. Uma curva. Vai, bolachinha. Peraí, peraí, invasão, 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 invasão. Vamos lá. Ó, 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 ó. Ele vai multiplicar. Peraí, a gente mata, a gente mata. Peraí, invasão, gente, invasão. Utilidade pública, galera, vai. Aí, pronto, pode ir. Vai, 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 saladinha. É assim, ó. Tranquilas da galera. Eu venho. E abro. Ó. Nossa, ostentação. É massa, ele roubou, viu? Pode ter certeza. Só nos gold. Ah, me chamou de cavalo o bagulho aqui. É, eu vou por aqui. Vamos lá. Olha o parkour. Vai, vai. Nossa. 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 Nossa, como assim? Não. Eu ponci. Malenas dead, galera. Vou voltar aqui. Opa, mano. Não, pode deixar de feno mesmo, mano. Já fez isso tudo. Gostei. A Malena, galera, agora, ela só é uma telespectadora, né? Não, eu vou criar aqui um bagulho de popôzuda pra mim também. Tá, tô aqui aí. Ela vai ficar dentro da gaiola e depois da Malena, por enquanto que ela constrói. Quem que é depois da Malena? Ah, sou eu, né? Eu mais solturo do rolê. Vai, vamos lá. Malena vai construir a jaula dela ali. Vai, Kru Kru. Uou. Tá bem. Vai, saladinha. Foi bem, né? Olha só. Extraquia. É um BR mesmo, né? Pra ver ela? Ah, não. Vai, saladinha. Vou lá, hein. Boa. Ó, essa é a minha terceira vez, então é assim que você faz, ó. Ganhou. Ó, comida. É friboi, é friboi. Sim, ó, quer comida? É uma comida. Vai, vai, vamos, vamos embora. Ai, eu fiz errado isso aqui, ó. Vamos ver. Nossa! Já é sensação. Eu não sei, então. Vai. A Kroner. Eu, depois do pó? É você, você. A Malena não vale mais. Opa, mano. Já tá na outra vida, já. Tá na gaiola, já. Bastante atenção. Vou tomar um leite aqui antes, pera. Uma beleza. Leite da sorte, quer ver? 3, 2, 1. Eita, pega! O que foi isso? O que foi isso? Pareceu mais. Ah, quartz. Quartz. Uma bolacha. Coração. Vai dar merda agora, hein? Fazer o coração. Eu vou fazer a dancinha aqui, ó. A dancinha da sorte. Que é a primeira vez deu, né? Faz aqui. Pula pra frente. Ó! Ih, ouro! Tá ostentação. Ó, ó. Silvio Santos, véi. Então, vamos lá, vamos lá. Vai. Ah, cara. Opa, boa. Uma estrelinha do Nether. Do Nether, não. É uma estrelinha. Aeeeee! Ó lá. Malena na gaiola das popozudas, mano. Quem quer dinheiro? Dinheiro, vai. Oi. Vai, vai, cru-cru. Vai, 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 vai. Ah, não. Olha o ponto. Olha o ponto. Outra popozuda, gente. Falou, cru-cru. Aqui as pessoas não morrem, elas viram popozudas. É. Ah, mano. Deixou o game mod 1 quebrar aqui. Cro-cru foi eliminado. O que eu tenho popozuda? Peraí, eu sou o Gari, eu sou o Gari. Tava mal feliz, tal. Nossa, eu vou ser popozuda. Do nada, o bagulho cai, velho. Pensou que ia ser popozuda. Agora, Cro-cru e Malena estão fora. A decisão está entre eu e o Salazar. Saladinha. 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 Vamos bater uma aposta aqui? O próximo que morrer vai pegar. Não é bonito. Oi? O próximo que morrer não é bonito, de verdade. Vamos ver. Não, o próximo que morrer, ele vai pegar e vai twittar o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Vamos twittar assim, ó. Eu estou dançando com a Elipso aqui em casa freneticamente. Beleza. O próximo que morrer, tá certo? De tanguinha. De tanguinha. Apostado, vacilo. Então, bate aqui. Bate aqui de slimeball. Então, agora quem que é? Sou eu, né? Sou eu. Não é você. Vai, vai, vai. Vem dançar, Calypso, amor. Demoro, camuro. Você vai ficar vendo, ó. Prepara aí. Abre o seu Twitter. Prepara. Porque agora é a sua vez. Ai, mano. Agora eu vou começar a ficar tenso, velho. Vai lá, Manu Pó. Vai. Confiamos na sua sorte. Ah, armadura de cavalo. Aí, ó. Te deu fino, te deu armadura de cavalo. Você quer mais algum sinal? Vai, 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 Salazar. Pode ser dedo a Anitta agora. Ó, tem que fazer a dancinha, porque a dancinha me acompanhou. Então, vai pra um ladinho. Vai pro outro ladinho. Pula em cima. Vai fazer a dancinha da Macumbis aí, viu? Tum, 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 tum. Vai lá. Vai logo agora. Tá lá. Não, é o ritual com a defensa. Tum, tum, tum. Pula. Tá funcionando, né? Tem que parar, ó. Tá funcionando. Evoluiu. Full iron, né? E a Malena aí. Tá ganhou. Tá pronto pro fist, mano. Boa. Vamos lá. Né? Só falta a sopa. De novo, mano. Só falta o cavalo, velho. Eita. Ó o sinal, hein? Vai, vai. Só ladinho. Pou bozuda. Claro. Um ladinho. Outro ladinho. Vai, Rost. Balança a bondinha. Com licença, meu ritual. Você já morreu, com licença. Ele canta o ritual, né, mano? Vai pra cá. Nossa, só armadura, velho. Vou me ferrar. O Cranny não tem as armas mesmo, hein, mano. É, velho. O Cranny se matou. Ah, a bruxa do 71 matou. Nossa, um stick, mano. Fica no game mod, Cranny. Deixa ele limpar essa favelagem. Tá limpando a favelagem aqui. Era um coração. Olha pra lá e quebra o bloco. Nossa, a carne desombra. Opa. Agora vamos aqui. Vai, mano, pô. Vai, vai, vai. Vai, pô, pô. Vai, a dancinha do Salazar. Ah, não. Olha só. Eu não quero perder, né? Olha, vai te dar azar, hein, porque a dança é só minha. Ah, veio, veio. Vem um bico. Vem um bico. Bico. É. Olha só. Tá, viu? Tá dando tanta favelagem que ele tá até plagiando, velho. O Robson tá peidando? Tá. Não. Desculpa. Comi ovo agora há pouco. Morreu, foi morrer. Não, não. Tá escrito bagulho aí. Você é boiola. Bom, esse é o problema. Falou. Falou, falou. Então, lá vai o Mano Spock. Esse é o problema, Salazar. Olha aqui. Ixi. Ixi. Vamos lá. Vou quebrar com o feno na mão, porque o feno dá sorte. Outro bicão. Nossa. Cheio dos bacon, amador. Ixi. Por favor, põe o bacon aqui na minha gaiola pra brilhar, minha gaiola brilhar. Tem que pôr ouro embaixo. Carne. Caraca, Salazar. Não tá acabando um canal, Mano? Mano. Arma, arma. Opa. Vai. Madre de bicho. Tá ficando tença. É agora, galera. Salazar vai morrer agora, Mano. É agora, véi. Ah. Ó. Ó. Como é que eu faço o meu bacon brilhar? Tem que colocar um... Um... É... Uma... Pirâmide de ouro embaixo. Não é? Diamante, sei lá. Ouro? Infertil. Vai, vai, vai. Vai, vem o cavalo. Vai, Saladinha. Deus. Tá frenético, hein? Vai pra um lado, pro outro. Dançando só, acho que eu tô... Pã. Tá. Gente, tá saindo. Não tô gostando desse não, tá melhor. Caraca, Mano. Vai, Saladinha. Ô, com licença, senhor. Calma, eu tô dançando. Sou a dançarina. É. Vai, vai, vai. Ui, sai. Tá tenço, tá tenço. Ah, não. Ah, eu ganhei. Que isso? Ah, sai. Mata ele. Tira ele daqui. Socorro. Vem cá. Ah, moço, quebrei. Então, galera. No Twitter do Salazar, ele vai tuitar a seguinte frase. Estou dançando Calypso loucamente aqui de tanguinha. De tanguinha. Tá certo? Então, foi isso, galera. RT loucamente, hein? Não vamos deixar ele esquecer disso nunca. Vamos dar RT loucamente, galera. E quando ele tuitar, vocês podem voltar no vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Na descrição, pra você dar aquele RT bonitinho do que o Salazar tuitou, tá certo? A lua me traiu. Isso aí, galera. Acreditei. Peraí, o nome da bruxa é Malena? Oi? 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 Não, fui eu, não. Oi? Isso é... Não, foi o Salazar. Foi o Salazar. Eu? Fui eu, não. O que é seu? Eu não. Ah, não, galera. Cadê o Robson? Eu não. Galera, então isso aqui foi o vídeo. Peraí, peraí. Oi? Popoque, você quer um easter egg? Não, me salva aqui. Que isso? Socorro. Popoque, o que é isso aqui? Peraí, eu tenho que colocar Game Mod. O quê? Game Mod 1. Popoque, o que é isso, Popoque? O que é isso, Popoque? Oi? O que é isso, mano? É do Hulk? Gente. Eu não sei de nada, mano. Deixa eu sair daqui. Isso, destrui isso aqui. Galera, então isso aqui foi o vídeo de bloco... É, bloco da morte, ó. Roleta da morte. Pude contar com a presença do Salazar, da Malena e do Rei Croni. Alguém quer deixar algum recado? Olha... Eu sempre sou a primeira que morre nessa porra bolada. Ah, mano. Eu gosto de Calypso. Só isso. Calypso é legal, né? É, pelo menos o Salazar vai pagar um miquinho aqui. Bem bonito, né? Então é isso, galera. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar aquele like galudo no vídeo. E também poste aqui nos comentários os próximos participantes da Roleta da Morte, tá certo? Um forte abraço. Falou! Falou! Adiós! Falou, vou tomar um banho. Calypso! Filho da mãe, velho. Na última. Tchau, tchau! Tchau, tchau!